E agora? Corta. Fazer tudo de novo? Olá meus irmãos, graças e paz. Estamos em janeiro, estamos em 2023. O ano de semeadura, o ano que nós vamos trabalhar muito, com muito vigor. E eu quero falar de nossas células. Nossas células estão vivas, vão continuar funcionando de forma mais leve, com reuniões mais leves, com reuniões de comunhão, de confraternização, reuniões sociais. E eu quero convocar toda a liderança de célula, todos os irmãos maduros que vão dirigir as suas células, para que nós não deixemos nossas células paradas. Vamos funcionar, vamos com força, vamos com vigor, vamos entrar o ano com nossas células vivas, cheias de Deus, até com multiplicações possíveis acontecendo, pessoas chegando, o mover de Deus acontecendo em nossas células. Vamos juntos! Olá povo de Deus, pastor Fabiano, Célula Resgate. Em janeiro nós continuamos firmes lá na célula, tá bom? Mas eu quero falar aqui sobre 6 Horas por Nós, que é esse movimento de oração envolvendo as células, e a sua célula vai estar, você vai estar, vai ser um ano maravilhoso. Nós vamos encher o céu de oração. Então todas as quintas-feiras, 5 células estarão aqui. Lógico que você pode ficar à vontade para vir no tempo que você não estiver escalado, mas estaremos aqui todas as quintas-feiras, 6 horas, orando por vocês. 6 horas por nós, estaremos orando pela família, pela célula, por vidas. E vai ser um tempo especial de Deus, de oração, de impactar o céu. E a gente vê graça, milagres, coisas novas acontecendo nas células e na igreja, na sua vida e na sua família. Amém? Esperamos vocês aqui. E aí, gente? Aqui é o pastor Félix, Célula Movie. Eu quero convidar você para uma programação muito especial. No dia 7, sábado, vamos fazer um praiaço lá em Praia Grande. Então você precisa conversar com o seu líder de célula, o que levar, o que deixar de levar. E no dia 14, vamos fazer um cinemaço aqui na igreja. Então veja com o seu líder de célula, para a gente fazer uma programação maneira. As células estarão agindo em janeiro. Combinado? Até lá. Olá, irmãos. Pastor Tiago, Célula Atos 29. Uma célula incrível. Amo estar nela. Irmãos, quero contar para vocês sobre janeiro. Ministério Infantil funciona domingo de manhã e domingo à noite para atender as nossas crianças. Também temos os pré-adolescentes, 11 a 13 anos, tendo sala no culto à noite. Todo domingo à noite, às 18 horas. Janeiro é vivo. Vem para a casa do Senhor. Fala, galera. Eu sou o Luiz Henrique da Célula Z5. Eu sou a Letícia da Z5. E eu sou a Emy da Célula Z5. Eu estou aqui para informar vocês que em janeiro a galera não vai parar. Vão ser muitas atividades e você não pode ficar fora dessa. Vão ser praia, louvôs, jogos e muita comunhão. Nossa programação vai acontecer todo sábado de janeiro. Chega junto. Se tiver um primo, um amigo seu na sua casa de férias de bobeira, traz ele também. Fiquem atentos nas redes sociais e no boletim da IEB. E tá ligado, né? Brota e confota. Dia 15 de janeiro, Pastor Fabiano, a gente tem uma programação incrível. É o Domingo com a Palavra. Irmãos, há exemplo do que é o Domingo com Jesus. Um dia inteiro na casa do Senhor, buscando o Senhor. Nós vamos ter uma experiência nova em janeiro. Domingo com a Palavra. Como é que funciona, Pastor Fabiano? Vai ser um domingo muito especial. Nós vamos envolver todas as células. Vamos estar aqui desde a escola bíblica até a oculta à noite, lendo o Novo Testamento. 12 células aqui, fazendo as leituras, de hora em hora, revezando. As crianças também, num momento muito especial. E eu quero convidar você a fazer a sua devocional aqui. Enquanto as células estiverem lendo, você passa a sua devocional e adianta a sua leitura anual. Tá bom? Vem. Vai ser um tempo muito especial. Vem. Oi, gente. Meu nome é Elisa. Eu sou da célula colheita. Estou aqui para convidar as crianças para a colheita Kids. Vai ser dia 25 de janeiro, 19h30. E chamem seus amiguinhos, porque vai ser muito legal. Não fica de fora. Eu sou da célula colheita.